Ô, monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom Monezinho vaqueiro bom, monezinho vaqueiro bom Vou vender minha boiada, monezinho vaqueiro bom É tão bonito, encantado navegar, como é tão bonito, encantado navegar Udipoumalô, alakujô Codô de pão maluco 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 Codô de pão maluco